O que é o Timor-Leste? O que é o Timor-Leste? Os minerais e o gás são os minerais, e o que é o que é o Mineral, que é o Ossamea, o Múteo, o Manganês, o Fato, o Cimento, o Calcários, o Marble, e o selo selo. Antes de fazer o Banco-Leste, tem que fazer a base legal para o governo agora, que é o processo, atorar o leio para o Mineral, porque o Mineral é metálico, então ele faz a rede metálicas nessa base, mas o governo não sabe o fato de que o governo não tem diretivas para explorar, e o governo não tem nada. A companhia do Banco-Leste, tem que fazer o Banco-Leste, mas a população é o Kik, então o governo não sabe o que é o que é o que é, mas o governo não sabe o que é, mas o governo não sabe o que é, mas o governo não sabe o que é, que ele estraga a infraestrutura na Sao-Linia. Especificamente, no caso do Banco-Leste, no caso do Banco-Leste, desde o tempo do Tair, a busca para as atividades, mas o governo não sabe o que é. Mas agora, no caso do Banco-Leste, no caso do Banco-Leste, no caso do Banco-Leste, o governo não sabe o que acabou, O dia a dia, que está aí, nos entendemos, está fazendo um processo tradicional, Everything here, está, e o metro Tostolo, está em Tostolo, Atos Lima, está, la Belle em Porto Rheene, em Rússia, E depois o início de Dídio Nemos, caro metro Sanulo, Cada e ao lado do lado do lado da Rússia montanar, Lair e a partir. E Paris, agora já chegando ao lado, Desculta a população de Bocervia. Em 2009, ele resolveu uma situação e A gente não pode fazer o que é, mas só para o que é. Mas a gente resolve, então tem que resolver muito com o povo que tem. Qual é a eleição do município? Como a eleição do município não afeta a secretária de Registro de Janeiro? Não é afeta o governo autónomo, mas afeta os recursos naturais. Também os recursos naturais já moram lá no autónomo. A gente tem que discutir, só poderes, mas se o município não afeta os recursos naturais possam benefícios diretamente. Por exemplo, a lei do Fundo de Petróleo União, eu quero saber que a lei do Fundo de Minerais, é diretamente a lei do Fundo de Minerais. Agora tem que fazer o município que não afeta a licença para sair dele. A gente começa a fazer o que é. A gente tem que discutir. 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 Mas quando a gente possa discutir na direita estratégia, a gente tem que discutir pro processo nacional. Mas o município não afeta os benefícios. Então, é uma maneira de ser o serviço. Mas não é regulada a lei ruma, a lei é que a gente tem que ser a lei. Depois, a gente tem que ser regulada. Quando a implementação é bem-vindo, a gente tem que ser a lei. Mas sim, o município, a gente tem que ser a lei. E a gente tem que ser a lei. Isso ajuda a ser a lei. Eu já tenho uma pessoa em dia, por exemplo. Você está a lei com o seu serviço para o patrimônio? A gente tem que ser a lei, a gente tem que ser a lei. O que a gente tem que ser a lei, a gente tem que ser a lei com o trabalho. Mas ainda não há o serviço para o patrimônio. Essa é a lei. A gente tem que ser a lei e tem que ser a lei, Eu estava me importando de fazer um projeto para o Brasil, para tentar criar os bons parceiros. Eu estou em uma oportunidade para o Brasil ao Brasil. Ficou a capacidade para o Brasil. Eu fiz um projeto para o Brasil, então eu estava me importando de fazer isso e depois deu o também para o Brasil. Eu tive um programação para o Brasil e o Brasil, para o governo Alona. Eu tive um completo tempo para o Brasil e eu não tive nada de ir. Eu tive um contrato, para cá quanto tempo, para o Brasil, para o Brasil. em Timor-Oan, depois do valor. Mas o importante é que o IHRA é uma ideia do mundo, que é a IHRA Monopoli para o conhecimento de minerais. Então, de certeza, o IHRA é um bom IHRA capital e o grupo que é o IHRA, para o setor. Então, quando há recursos humanos, programas, estratégias do governo IHRA, há uma boa garantia. Quando o LNG plane mais Timor-Leste, 60% do governo IHRA, há uma boa estratégia, há planos, há acordos para o governo IHRA implementar. Mas eu não sei fazer discussão sobre a boa vida, mas eu vi a minha estratégia, não é? Não sei exigir, não é? Há uma boa estratégia, não é? Há uma boa estratégia para o time Timor-Leste. E, Kuzma, a visão será que está a BOTIHRA e a CAR TINAR da Secretaria do Estado para cursos naturais? A visão é muito, mas a gente consegue implementar a política, não é? eu vivo para a vida em um time, mas o time de餓ia é um velho artista, não é? A partir do tempo, a gente consegue implementar o trabalho de criação, não é? A propósito é uma empresa, não é? Porque eu conheço também, não é? Eu conheço também, complementar com a experiência, não é? A gente consegue implementar com a segurança e também, mas também é uma empresa. E o processo foi concreto emksiado lá, para a história, a economia é uma empresa, mas você conhece o trabalho de criação, em um trabalho de criação. A gente não se lembra, com o trabalho de criação, não é? Não tem problema de a academia, não tem importância, mas não é? e a nossa gera recursos naturais, mas a gente assegura que os recursos naturais são benefícios de uma casa para a gente a gente mora em situação. Então, a gente tem recursos naturais, a gente tem recursos naturais que estão na região do Timor-Leste, e a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer recursos naturais para o Timor-Leste. Assim, eu estou a minha secretaria de recursos naturais, a minha Secretaria de Histoires do Timor-Leste. A gente sempre consulta a minha área e a minha tutama. Eu tenho uma autorização. Eu tenho uma autorização para que eu possa fazer isso, Então é um assunto importante para as recursos naturais. Quando as recursos naturais são usadas, são os ameãs, os mútuins, os manganês, não são os recursos naturais. Então, qualquer atividade tem que ser usado em lei, mas também a autoridade, a licença para atividades mineiras e cidadãs. E esse é o processo de discussão. Mas a Secretaria de Estado Constitucional, a autorização é uma grande investigação. A Secretaria de Estado Constitucional, a licença de valor, a licença de valor, a licença de valor, a licença de valor, a licença de valor. Mas não é uma autorização, mas não é uma garantia, se não for a autorização, não é uma autorização. A autorização é um processo de lei, que o governo estabelece. O governo até dizia que não é indonesia, mas não é importante, não é importante, a licença de valor, não é a raiva, não é a licença de lei. Não é a licença de lei indonesia, não é a licença de saúde. Agora, a Secretaria de Estado Constitucional, não é um problema, não é um problema, mas não é um problema, não é um problema, não é um problema. é um problema, então, tem que sair de concreto, sair da relação ao que acontece. Agora, a Secretaria de Estado, a Tangella, para perguntas rumas, devemos se procuraria geral da República. Depois, o cinema, que terá resultado. receita para saber que há recursos naturais, mas também são recursos humanos, que são igrejas e recursos de reglamento, que é ocupação Itaú Dona. Itamos reconhece que o governo de Ucum consegue implementar a política estadunidense. Mesmo o processo de desenvolvimento, mas o Ita começa a dar conta. No futuro, em maio, no Timor-Leste, ele gerará recursos para isso. Também temos o programa Página Governo e edição hoje. Nós temos o programa Página Governo e edição hoje. Música Música